A loja de construção do Japa, no quilômetro 19 da rodovia M070, na cidade de Iranduba, parece ser só mais uma loja normal, mas esconde um esquema obscuro de sonegação de impostos. O estabelecimento pertence ao empresário Takau Takahashi. No local, existe a venda de materiais de construção e outros produtos sem emissão de nota e sem registros fiscais. Paga e leva, sempre em dinheiro. Nossa equipe de produção foi até o estabelecimento e realizou algumas compras para testar a veracidade da falta do cupom fiscal no momento da compra. Na primeira oportunidade, compra em dinheiro e a atendente não emitiu o cupom fiscal. Na segunda compra, nosso produtor pediu a nota. Não tem não, mostra uma nota fiscal, só para o recibo. Tá, tá bom. Mas recebeu apenas um papel que não possui valor fiscal, conforme o próprio documento emitido pelo estabelecimento. Essa prática configura crime de sonegação, quando uma empresa deixa de declarar para as autoridades fiscais os valores recolhidos. Grande parte das empresas realizam este tipo de crime no intuito de não pagar ou pagar menos impostos no Brasil. A gente tem que tratar da questão da nota fiscal sobre dois prismas. O primeiro é sobre a questão tributária, que há ali uma obrigação tributária de fornecimento da nota fiscal. Até configura crime contra a ordem tributária, pode ser sonegação de imposto e não fornecer nota fiscal. E do prisma do consumidor, onde o consumidor tem ali na nota fiscal o comprovante de que ele adquiriu aquele produto ou serviço naquele estabelecimento. Então é necessário sim que os estabelecimentos comerciais forneçam a nota fiscal. Em 2020, um estudo realizado pelo Instituto de Desenvolvimento do Varejo apontou que o Brasil deixou de arrecadar entre R$ 460 bilhões e R$ 600 bilhões em tributos. O montante equivale a 11% do PIB do país. De acordo com a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, a pena para a prática de sonegação de impostos prevê seis meses a dois anos de prisão, além da multa. Caso eles se neguem a emissão de nota fiscal ou de qualquer outro comprovante de compra ali, sendo que o comprovante oficial realmente é a nota fiscal, o cupom fiscal, há sim uma punição do ponto de vista do consumidor, porque ele está cerceando um direito ao consumidor que é de ter o comprovante de que adquiriu produtos ali. Então a punição varia de acordo com o porte da empresa, há um cálculo, né, e sempre visando ali o valor do dano. Durante a produção de reportagem, nossa equipe sofreu intimidação por parte do proprietário da loja e seus funcionários. Baixa a arma, por favor, baixa a arma. Enquanto estávamos no carro, fomos surpreendidos pelo próprio Takal e mais duas pessoas. Com o carro da loja e armados, intimidaram nossa equipe. Ao perceber que estávamos gravando, um dos homens presentes afirmou ser policial. A mulher falou que vocês foram lá, foram comprar lâmpada. O que vocês foram fazer? A gente comprou uma lâmpada e a gente está fazendo esse material aqui mesmo. Sim, ela falou, não, achava que vocês estavam filmando lá, as câmeras pegaram a placa de vocês. É outra questão de segurança mesmo, aqui nessa parte. A gente quer dizer, cada qual faz o seu serviço, né, porque a gente fica preocupado também, né, velho? Procuramos no portal da Transparência, Diário Oficial do Estado e o nome do empresário Takau Takahashi para saber se ele de fato trabalha na polícia, mas não encontramos nenhum registro. Esse advogado, especialista em direito criminal, explica que esse tipo de comportamento pode caracterizar crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal Brasileiro. É crime, tá no Código Penal, né, e tem dois tipos de situações. Tem a falsidade ideológica, quando você usa um documento, né, falso, pra você dizer que você é alguém ou uma autoridade pra ter vantagem pra si ou pra outra pessoa. Ou, então, a falsa identidade, que é quando você simplesmente chega a algum canto e você diz que é autoridade ou policial ou alguma outra profissão que vai lhe dar alguma vantagem que você não é, ou profissão ou alguém, né? Após o susto, nós saímos do local e registramos um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Por telefone, o empresário Takau Takahashi negou a prática de sonegação de impostos e disse que a empresa está regularizada junto aos órgãos de fiscalização. Mas não soube explicar o porquê não emite nota fiscal. O empresário ressaltou ainda que não intimidou a equipe de reportagem e estava acompanhado de um policial civil, mas não informou o nome e nem a delegacia, o qual o suposto policial atua. Pra mim, eu tô todo regular. Tá todo regular? Tem emissão de nota fiscal eletrônica, tem um certificado, tem um avalado de funcionamento, todo regular aqui. Você consegue enviar esses documentos pra gente nesse número? Não, não tem porquê eu enviar pra vocês. Se vocês quiserem, vocês podem vir na minha loja aqui pessoalmente. A gente foi até aí hoje, nós fomos recebidos com duas pessoas armadas que intimidaram a nossa... Sim, vocês não vieram aqui, vocês estavam rodeando a loja, no entanto que tá rodeado de ladrões. E por que os senhores mostraram a arma pra nossa equipe em uma rodovia pública? Quem tava armado era um policial da civil que estava comigo. Não, 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 não. Qualquer equipe que vocês estavam rodeando... Nós temos imagens do senhor com arma na mão, meu amigo. Nós temos imagens sua com arma na mão. Sim, eu quero saber o porquê que vocês não se identificaram... Mas você não estava com arma na mão? Vocês vieram em minha loja, não se identificaram, não falaram nada e ficaram rodeando aqui a minha loja. O senhor estava ou não estava armado? Eu não tenho o porquê que falar contigo.